...destinado a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das senhoras deputadas Marta Rocha, deputada Tia Ju, deputada Renata Souza, deputada Lucinha, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Alexandre Freitas entrou, Daniel Liberon, não, Lucinha, Daniel Liberon, tá, dou por aberto os trabalhos da reunião de instalação da CPI com objetivo de eleger o vice-presidente e o relator conforme de tal publicado no dia 1 de junho de 2021. Bom, deixa eu só colocar aqui uma questão importante na eleição de vice-presidente, a deputada Renata tinha falado comigo anteriormente do interesse dela de ser vice-presidente, no qual eu não tenho nenhuma objeção. No dia de hoje, a deputada Lucinha também colocou esse interesse. Eu queria ver com a deputada Lucinha, com a deputada Renata, se existe algum entendimento aí para que a gente consiga ter um candidato único, aliás, uma candidata única para essa vaga de vice-presidente. Boa tarde, gente. Não conversei com a Lucinha, gente, eu realmente não sabia desse interesse dela. É assim que o deputado Alexandre Klinoploch optou por pedir a CPI, como nós já estávamos acompanhando casos das crianças desaparecidas na Baixada e também outros casos de crianças desaparecidas. Eu me reportei diretamente ao Alexandre Klinoploch, antes mesmo dele fazer o pedido formal da CPI, dizendo do meu interesse para contribuir com esse debate, uma vez que, além de já acompanhar muitos casos de desaparecimentos no Rio de Janeiro, inclusive tem um grupo muito próximo de nós chamado Elaís, que é um grupo de mães que se organizaram também, que tiveram filhos desaparecidos no estado do Rio de Janeiro e a gente faz esse acompanhamento já há algum tempo. Então, diante dessa minha intervenção, junto a familiares de vítimas de desaparecimento no estado do Rio de Janeiro, eu procurei o deputado Klinoploch, sugerindo aí uma maior contribuição, seja enquanto vice, seja enquanto relatora, mas optei naquele momento por dizer que me sentiria melhor sendo vice do que sendo relatora diante dos outros afazeres que tenho dentro da Assembleia Legislativa. Então, deixar essas considerações para vocês. Gostaria de ouvir a Lucinha também, porque, na verdade, a gente não tinha conversado ainda sobre o tema, mas fico aí com o que for decidido pela maioria. Obrigado, deputada Renata. A deputada Lucinha está lá no SuperaRio, não sei se ela consegue falar. Ela consegue falar? Lucinha, está me ouvindo? Eu acho que ela não está... Acho que ela não está conseguindo falar. Aliás, eu encontrei com ela agora há pouco lá, vim mais cedo. Presidente. O deputado Daniel Liberão, tudo bom? Bom dia. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu não acredito que ela vá conseguir falar. Eu entendi até o posicionamento da deputada Lucinha, só que, de fato, tinha esse pedido anterior da deputada Renata. Inclusive, ela foi a primeira deputada a me procurar na questão dessa CPI. Então, não sei se a Lucinha vai conseguir falar, mas eu queria ouvir aqui a voz da experiência da deputada Marta, para ver como é que ela me auxilia nesse segmento. Mas, de toda forma, a priori acaba a gente aí tendo a manifestação anterior da deputada Renata. Olha só, deputado Alexandre, eu queria saber se o senhor tem em mente ou se alguém pediu a relatoria. Eu não quero ser relatora, não. Só quero construir uma saída aqui. Então, na verdade, a relatoria, no primeiro momento, ficaria com a deputada Tia Ju, mas me parece que o deputado Daniel Liberon foi indicado pelo partido como o titular. Eu vou até perguntar à Tia Ju e ao deputado Daniel Liberon se isso se manteve, porque existia um acordo de procedimento da relatoria ficar com republicanos. Então, eu vou até ouvir eles logo em seguida. Então, bom dia a todos. Eu estive conversando com a Tia Ju, ela até chegou a me ligar na semana passada para relatar a questão da relatoria. como nós estamos em curso da comissão especial em questão de pessoas desaparecidas e quando o deputado se colocou a casa para realizar essa CPI, a gente se prontificou e fazer parte. E aí, por ser um tema que nós já estamos particularmente deliberando na casa, nessa comissão especial, que futuramente se tornará uma frente, e aí a gente foi assumir a frente da relatoria na conversa que eu tive com a própria Tia Ju da nossa bancária. Deputado Alexandre? Pois não, Tia Ju. Realmente, eu liguei para o deputado, porque acabou que o partido fez as duas indicações, e apesar de ser um tema também que eu já vinha tratando e lidando, a Marta sabe, enquanto presidente da comissão na legislatura passada, desde a legislatura passada que a gente vem tratando esse tema antes na comissão da criança, e continuei junto à frente parlamentar que a gente instalou, que era a frente parlamentar da infância e da adolescência, agora frente parlamentar da família, da adoção e primeira infância, mas o deputado Daniel Liberon manifestou esse interesse também, dado essa comissão especial que ele tinha aberta. Mesmo estando, assim, como a deputada Renata Souza, já mais aprofundada nessa questão, e até em grupos de famílias, que a gente já acompanhava desde lá da presidência da comissão no mandato passado, eu combinei com ele que ele ficaria, eu não me incomodaria de ficar como, fiquei como suplente, mas eu vou estar presente sempre, dando minhas contribuições, vou estar presente nas reuniões e contribuir da melhor forma, como eu já falei, que é um tema que a gente já vem tratando aí desde 2015, né? Essa questão do desaparecimento de crianças. Então, aí, ele ficou com a relatoria e eu vou continuar na CPI aí fazendo as minhas contribuições da melhor maneira possível. Obrigado, Tiago. Vou passar para a deputada. Vou fazer uma observação aqui para uma questão de justiça. Obviamente, eu não tenho a menor dúvida da capacidade do deputado Daniel Liberon, mas, efetivamente, a deputada Tiago, inclusive, articulou reuniões com a Organização das Nações Unidas, com a Unesco, para tratar exatamente da questão da morte de adolescentes. Houve, inclusive, naquela ocasião, a presidência da Comissão de Direitos Humanos era do deputado Marcelo Freixo, mas todos nós estivemos num grande evento, isso tudo capitaneado. E eu tenho certeza que o deputado Daniel Liberon também vai trazer suas contribuições. E a presença de... Acho que a CPI, ela se constrói com a participação de todos, né? Então, acho que ter a Tia Ju por perto vai ser muito bom também para essa CPI. Obrigada. E aí, já que você me perguntou, não tem solução, não, deputado. Ou tem acordo ou tem voto. Só com relação à deputada Tia Ju, eu acho que a gente pode fazer um acordo de procedimentos, na CPI, que todos, sejam titulares ou suplentes, tenham a mesma condição de voz e de votos, até porque a gente nem sempre vamos conseguir estar completos na comissão, né? Um dia que falta um, outro dia falta outro. Então, a gente pode adotar esse procedimento, até porque eu fiquei muito feliz de ver a composição dessa CPI, porque vejam que é uma composição que não tem ideologia definida, nem questões partidárias. É um tema que envolve todos nós e acho que todos nós, dentro das nossas convicções, entendimentos, vamos poder contribuir muito. Então, eu fiquei muito feliz. Eu não estou conseguindo. A Lucinha não entrou aqui. E aí, assim, eu vou chamar aqui a votação e aí eu já declaro o meu voto à deputada Renata Souza. Então, vamos dar prosseguimento. Se a deputada Lucinha entrar, ela vai poder também fazer uso da palavra. Como é que vota a deputada Marta Rocha? Olha, presidente, eu tenho profunda estima pela deputada Renata e profunda estima pela deputada Lucinha. Mas, nesse sentido, eu vou seguir aqui o acordo de procedimento que tinha sido instalado anteriormente. Inclusive, quando eu vislombrei o edital de convocação, eu verifiquei que o segundo nome apontado era o da deputada Renata e o terceiro nome era do deputado Daniel Libreon. Então, na verdade, isso sempre nos induz uma sinalização do acordo que foi construído. Então, tenho absoluta certeza que a deputada Lucinha vai trazer muitas contribuições, mas eu vou seguir o acordo de procedimento feito e também vou dar meu voto para a deputada Renata Souza. Obrigado, deputada Marta. Deputada Renata, como é que a senhora vota? Bom, também respeitando aí todo o acordo de procedimento para as instalações de CPIs, também vou seguir o que já estava previamente acordado e sigo aí o voto do senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. Deputado Daniel Libreon, como é que o senhor vota? Nós votamos pelo procedimento e colocamos um novo voto favorável a Renata Souza como vice da CPI. Obrigado, deputado Daniel. Deputada Tia Ju, como é que a senhora vota? Deputado e deputadas presentes, tenho toda estima e admiração também pela deputada Lucinha, assim como pela deputada Renata, dada o compromisso que ambas têm com essa pauta e com essas pautas. A região que a deputada Lucinha mais atua enquanto deputada também sofre muito com essa questão de desaparecimento de crianças. Eu também tenho uma área ali na região oeste que a gente atua bastante, acompanho e sei que a deputada Lucinha vai trazer muita contribuição. Mas, dada a questão do procedimento e da conversa anterior, eu vou conseguir dar meu voto aqui para a deputada Renata Souza, deixando aqui meu apreço e admiração também para a deputada Lucinha, que eu tenho certeza que nesse cargo ela também contribuiria bastante. Mas é importante também trazer essa questão da militância de muito tempo ali na temática, dadas as informações concisas e precisas que já se constroem. Então, meu voto é pela deputada Renata Souza. Obrigado, deputada Tia Ju. Então, a gente tem como vice-presidente eleita a deputada Renata Souza e agora a gente passa a votação da relatoria. Teve um acordo do próprio partido republicano. Então, a gente segue com o nome do deputado Daniel Liberon e eu já conseguindo meu voto favorável ao deputado Daniel Liberon. Como é que vota a deputada Tia Ju? Meu voto é favorável, eu estou de acordo com a indicação. Eu tenho certeza que o deputado já, com essa iniciativa da criação dessa comissão especial, já vinha aí com a preocupação dessa temática também. Tenho certeza que ele desempenhará aí um bom papel à frente dessa relatoria. Eu voto sim. Obrigado, deputada Tia Ju. Deputada Marta Rocha, como é que vota para a relatoria? Está fechado o microfone, deputada. Voto favorável. O deputado Daniel Liberon tem se dedicado a essas questões, questões das crianças, da população de rua. E também quero registrar aqui a minha voto favorável, a indicação dele e a minha alegria de estar nessa CPI, acompanhada aí de Renata, Tia Ju e Lucinha, que eu tenho certeza que vão trazer importantes contribuições para essa CPI. A CPI está recheada da bancada feminina, isso é muito bom. Até porque eu tenho dito, deputada Marta, muitas pessoas perguntam por que você sempre cita as mães. Eu sou pai de dois meninos, mas eu não tenho dúvida que não existe amor maior do que o amor de mãe. Então, a gente sempre cita as mães. Aliás, geralmente as homens, inclusive, têm até nomes de algumas mães, porque é elas que deixam de seguir a sua vida comum para ficar em busca dos seus filhos. Então, eu fico feliz de ter aí a bancada maioria feminina. Deputada Renata Souza, como é que a senhora vota? Bom, também voto conforme acordado no deputado Liberon. Acho que é uma relatoria que, estando no partido aí da Tia Ju também, vai ser uma relatoria muito construída a muitas mãos. Então, eu também, assim, concordo e voto na chapa estabelecida. Obrigado, deputada Renata. Deputado Daniel Liberon. Sr. Presidente, a gente vota como assim foi o combinado pela nossa CPI. Quero agradecer o voto de todos, o adiantemão, nessa grande empreitada, pois a cada dia a gente aprende e a gente avança em pautas diferentes e que vão somando o nosso dia a dia e o que acontece até no nosso cotidiano. Muitos que acompanham o nosso trabalho, até sabem o trabalho que a gente se envolve com pessoas em situação de rua, com trabalhos dentro das periferias, trazendo oportunidade para a juventude. E nós, nesse trabalho, encontramos uma dificuldade muito grande com esta questão, esse tema que é pouco debatido, que é pouco explorado, mas que há um engajamento muito grande dos parlamentares. Eu sei a importância, por isso me prontifiquei de imediato, quando eu fiquei sabendo que haveria essa CPI. Quero aqui, em público, agradecer a Tia Ju pela cedência, pela compreensão e também por estar dando oportunidade de devolução do nosso mandato. Nós já vêm trazendo essa bagagem nos pleitos anteriores. Então, eu acredito que a somatória de força, tanto da bancada republicana e de todos os parlamentares que têm se preocupado e também engajado nessa questão, como a Lucinha, eu falo que a Lucinha tem o seu papel fundamental em todo o Estado, mas a na Zona Oeste, ela tem a sua base, a Zona Norte, a Renata tem a sua base, cada um, a sua localidade é diferente, mas os problemas particularmente são iguais. Isso se estende em todo o Estado. Então, eu me sinto honrado em receber o voto de todos os membros desta CPI e eu tenho certeza que nós estaremos apresentando o nosso melhor para obter um excelente resultado. Obrigado, deputado Daniel Liberon. A gente, já tendo agora eleito a vice-presidente e também o nosso relator, nosso querido Daniel Liberon, a gente tem uma questão procedimental que primeiro é definir a data da semana, o dia da semana que nós iremos querer a CPI. Essa CPI, ela tem tido, terá um acompanhamento em especial da imprensa. Quarta-feira, a gente tem a questão que a CCJ acontece na parte da manhã e ela tem a prioridade, inclusive, para a TV Alerj. Então, eu queria propor, e aí, por favor, todos contribuam para a gente tentar chegar ao entendimento de qual seria o melhor dia. A TV Alerj nos disse que na quinta de manhã ou a sexta-feira de manhã seriam os melhores dias. Eu sei que sexta, por ser um dia complicado, muitas vezes por reuniões externas, pode ser mais difícil. Mas, enfim, eu estou à disposição a qualquer dia. Então, eu queria ouvir aí os deputados e deputadas para a gente saber qual será o dia preferido pelos senhores e senhoras. Me permite, senhor presidente? Pois não, deputada. Bom, primeiro, eu quero agradecer aos votos. Acho que a gente tem uma CPI tão plural, só vai enriquecer o nosso trabalho, a nossa também interseção com a sociedade que espera dessa casa legislativa e trabalhos de qualidade e que remontem políticas públicas que superem a situação hoje relacionada aos desaparecimentos das nossas crianças. Então, nesse sentido, eu quero agradecer ao deputado Alexandre Kinnoploch por ter proposto essa CPI, inclusive, num momento tão fundamental e importante desse tema na nossa sociedade e também por fazer parte desse processo de diálogos. A gente sempre fala o quanto que os nossos embates são acirrados e esses embates também fazem parte da nossa democracia, mas o debate que a gente quer tratar e coesionar, em especial, na nossa sociedade que espera da gente soluções e políticas públicas para o desaparecimento das nossas crianças, é o debate fundamental e importante de costura de ideias que coesione e coadune na melhor solução para a nossa população. Então, quero agradecer a todos e a todas pelo voto e tenham de mim o meu engajamento para que a gente possa sair com soluções comuns que deem o respaldo para a nossa população que já está tão sofrida. Bom, deputado Kinnoploch, a quinta-feira, para mim, seria ideal, porque às sextas a gente tem feito visitas técnicas pela Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Então, a gente tem rodado, inclusive, em outras cidades do estado do Rio de Janeiro e a gente tira a sexta-feira para esse giro no estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria, pessoalmente e formalmente em termos de ação parlamentar, que fosse priorizada a quinta-feira, caso fosse possível. Obrigado, deputada Renata. Deputada Marta Rocha. Eu quero dizer que também acho quinta-feira melhor, porque a sexta-feira acaba sendo um dia para nós conduzirmos nosso mandato. Nas segundas, por exemplo, eu já tenho a CPI do Petróleo e Gás. Então, se não tiver a sexta-feira para olhar para mim mesma, fica difícil. Mas quero já me justificar, deputado Kinnoploch, que na próxima quinta-feira nós teremos uma reunião da CPI da Intolerância, porque terça-feira é reunião de colégio de líderes. Então, nós não teríamos como realizar a CPI. Então, só nessa quinta-feira é que eu não poderia estar presente. Mas nas próximas ou dias, se tiver que ser sexta, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas, ao poder escolher, eu prefiro quinta-feira. Obrigado, deputado. Deputada Tia Júlio. Presidente, deputada Alexandre Kinnoploch, quinta-feira a gente já tem um compromisso, mas, se não, a sexta-feira também a gente acaba, como bem colocou aqui a Marta e a Renata, eu acho que é de praxe dos deputados a gente conduzir as agendas externas, que acaba só sobrando a sexta-feira para a gente fazer isso. Essa quinta, Marta, a gente combinou na CPI, na intolerância, que, diga-se de passagem, está sendo uma CPI que eu estou muito animada do resultado que vai sair dessa CPI. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Inclusive, as indicações que eu vou te fazer por esses dias aí vão ser muito bons de contribuição também. Mas a nossa, se não me engano, vai ser às 10, a depender do horário que colocar. Pelo menos essa inicial, não colocando as 10, talvez a gente consiga participar das duas. Se houver um acordo aí de ser, sei lá, começando às 11h15, 11h30, a gente conseguiria conciliar as duas CPIs no mesmo dia, porque a nossa depois retorna para terça-feira normalmente, que só foi por conta do Colégio de Líderes. Mas eu estou à disposição, a gente sabe da... A gente tem um compromisso na quinta, mas aí a gente pode tentar mitigar isso aí para a gente conduzir essa CPI, porque, de fato, a gente precisa, às vezes, apertar em algumas questões. Mas, a depender do horário, acho que a gente vai conseguir aí conduzir as duas. Mas fica à vontade, fica à disposição. Deputado Daniel Liberon. Faça a minha fala, a fala da Tia Ju, diante do compromisso que já possuiu estar quinta-feira. Dependendo do horário, a gente consegue estabelecer na quinta. Se a gente não chegar no bom senso na quinta-feira, na sexta-feira a gente conduz. Mas aí, na quinta-feira, a depender do horário, a gente consegue, na quinta-feira, realizar esses nossos pontos. Bom, está ótimo. Então, a gente deixa pré-estabelecido as quintas-feiras. Com relação a essa próxima quinta-feira, vamos fazer o seguinte, vou deixar em aberto, aí a gente amadurece, pelo menos, amanhã e até segunda. E aí, definimos se a gente fará ou se faz até na outra. Eu sei que CPI é uma coisa demorada, a gente precisa de paciência para as oitivas. E também a gente não quer acelerar ou atrapalhar a outra comissão de tolerância religiosa, que é tão importante quanto. Então, talvez, se for até o caso, se todos estiverem de acordo, a gente deixa de fazer na quinta que vem e faz na outra para a gente poder ter um tempo tranquilo de estar ouvindo. Dá até tempo de a gente conseguir convocar e convidar os participantes de forma mais tranquila. Por vocês, tudo bem? Por mim, tudo bem. Tudo bem também. De acordo, presidente? Fechado. Outro tema, que não menos importante, a gente traçar aqui qual vai ser a ideia. A gente tem três vertentes importantes na questão dessa CPI. A primeira são as leis já existentes, não só leis que foram sancionadas pela União, mas também pelo Estado, que não são cumpridas. É importante a gente conseguir ouvir aqueles que deveriam cumprir e não cumprem. A gente tem uma outra questão, que é entender como funciona dentro do Estado a musculatura para esse tipo de situação. A gente tem hoje a FIA, a gente tem hoje a subsecretaria, que atende dentro da comissão da Secretaria de Assistência Social. A gente tem a própria Polícia Civil, Cadeira e Garcia Descoberta de Paradeiros. Enfim, a gente tem diversas estruturas que eu acho que seria importante a gente convidá-las para ouvir o que cada uma faz, o que cada uma tem como entendimento, e aí a gente traçar a ideia de qual, na segunda sentada, seria importante a gente criar uma linha. E a terceira, não menos importante também, é ouvir os conselhos tutelares. Os casos estão muito focados em algumas regiões, como, por exemplo, a Baixada Fluminense. Eu fui criado em Quintino e depois passei a parte da minha infância na Pavona. E as crianças desses locais são criadas de forma diferente do que, por exemplo, a minha filha hoje que fica ilhada dentro de um condomínio no máximo. Eu tinha o costume de sair para ir jogar bola assim que eu chegava da escola, ficava na rua o dia inteiro. E isso acontece muito na Baixada, na Zona Oeste. Então, é importante a gente ouvir o conselho tutelar, como é que eles estão apoiando as famílias e também as próprias crianças que podem estar numa situação que, óbvio, grande maioria não é o caso, mas podem estar em situação de vulnerabilidade e a gente não ter ciência disso. Então, eu queria acertar aqui o procedimento, se vocês concordam da gente já na próxima, chamar essas instituições do governo do Estado e também chamar algumas instituições que deveriam estar cumprindo algumas leis e não estão cumprindo. E aí, na segunda, a gente chama os conselhos tutelares, a gente senta todos nós novamente para debatermos o que nós ouvimos de cada um deles e aí começamos, de fato, a traçar uma linha de como vai ser essas apurações e investigações. O que é que o deputado Liberão e as deputadas acham? Vamos começar aí para a deputada Renata Souza. Bom, presidente, acho excelente a ideia, acho que essas três vertentes apresentadas sobre as leis já existentes, sobre a estrutura do Estado que poderiam estar acolhendo essas crianças e sobre essa situação de vulnerabilidade num diagnóstico, né? Eu acho que é central, acho que é importante a gente, inclusive, presidente, pensar em formas de construir a partir dessas oitivas a necessidade de um programa que estabeleça no Estado do Rio de Janeiro não só uma rede de proteção a essas crianças, mas também uma rede de atuação diante do desaparecimento das crianças. Eu acho que esses são dois elementos também para a gente ter em termos de horizontes, né? De onde essa CPI pode nos levar, né? Porque a gente sabe a velha história, né? De como começam a CPI, mas a gente não sabe como termina e a gente quer que termine aí propondo muitas saídas para as nossas crianças desaparecidas, que essas crianças possam ser encontradas, mas, sem dúvida nenhuma, sem esse diagnóstico sobre a situação hoje, dificilmente podemos encontrar caminhos possíveis. Então, estou plenamente de acordo. Deputado Daniel Liberon. Presidente, por mim é excelente, até porque quem está lá na ponta entende melhor o caminho de como pode ser feito. e vários assuntos serão abordados na CPI. Muito bem. Obrigado, deputado Daniel Liberon. Deputada Marta Rocha. Concordo plenamente, não vou fazer nenhuma observação, porque eu me sinto atendida pelas reflexões, tanto suas, quanto de todos os outros companheiros. Deputada Tia Júlio. Presidente, eu concordo, até mesmo porque, como trouxe aí a deputada Renata, a gente precisa, a gente sabe como vai começar a CPI, a gente precisa tomar um rumo aí, decidir, e dar essa importância do que a Vossa Excelência trouxe, do não cumprimento do que já existe, para a gente aí ter um ponto de partida na cobrança, então, eu acho importante os órgãos, nós temos ali a FIA, que tem um programa excelente, que praticamente é 100% que se encontra dessas crianças desaparecidas, mas é um programa que precisa ter um olhar melhor do Estado, é um programa que precisa de mais apoio, de mais suporte, enfim, os mecanismos que já existem, que precisam de amparo, de mais apoio, suporte do governo, e das questões de que não são cumpridas, atendidas. Esse programa da FIA, por exemplo, a FIA, como um todo, já foi ameaçada várias vezes, a Marta lembra do nosso movimento que nós fazemos quando tentaram extinguir a FIA, enfim, e um trabalho fantástico que é feito junto com a delegacia de pessoas desaparecidas, que as delegadas, na época eram delegadas, acho que agora também é uma delegada que fazia aquele envelhecimento das fotografias, uma coisa fantástica, impressionante, e essas crianças são sempre localizadas, crianças e adolescentes. Então, concordo com a Vossa Excelência, vamos partir desse ponto aí, eu acho que a gente vai ter um direcionamento melhor. Muito obrigada. deputada Tia Ju, então, vamos fazer o seguinte, a gente no decorrer dessa semana, amanhã, aliás, amanhã é feriado, na segunda, terça, vamos colocando no grupo as instituições que a gente acha por bem convidar, eu acho que no primeiro momento não tem por que a gente convocar ninguém, eu acho que a gente pode fazer um trabalho de contribuição, e aí vamos debatendo ali, vendo qual vocês acham mais pertinente, a Tia Ju, deputada Marta Rocha, deputada Renata Souza, tem grande conhecimento nessa causa, então, podem até estar também trazendo algumas novidades com relação a ONGs e tudo mais, que tenho certeza que vão ajudar muito. Para ter uma ideia, hoje a gente não tem nenhum banco de dados oficial no estado do Rio de Janeiro, que é muito grave, então, a gente precisa se debruçar nessas questões e a gente vai ali trabalhando, fazer um trabalho colaborativo no grupo. Algum, deputado Daniel Liberão, deputada Marta Rocha. Não, rapidamente, eu tenho uma angústia comigo, que é o atendimento às famílias, porque, na verdade, se é difícil a gente constatar a morte de um ente querido, o desaparecimento piora ainda e o desaparecimento de uma criança piora ainda. E acho que a gente tem mesmo que aperfeiçoar, não há... Me permita falar, você, você faz muito bem essa colocação da ausência de dados, da ausência da rede de proteção, então, na verdade, se em algum momento, não agora, a gente ouvir algum integrante dessas famílias para tentar entender quais são os obstáculos que eles enfrentaram, seja na polícia, seja na rede de assistência social, eu acho que também seria importante para a gente tentar construir. Hoje, por exemplo, eu sempre dou o exemplo das mulheres, hoje, por exemplo, a gente tem um protocolo, um mapa de risco para saber se efetivamente a criança está ou não está em situação de risco, não existe esse negócio de 24 horas, mas, infelizmente, algumas pessoas insistem nisso, então, só para ter no nosso radar, eu concordo que a gente vai construindo para passo essas oitivas, mas só para a gente ter no nosso radar em algum momento tentar ouvir as famílias para tentar também ver de perto quais são os obstáculos que essas famílias encontram. Só isso. Obrigado, deputada Marta Rocha, também anunciar aqui a presença virtual do deputado Alexandre Freitas para que ele não fique sem informações, deputado, do que foi aqui pautado e decidido. Assim que acabar, eu mando também para o senhor tudo o que foi conversado, explico um pouquinho rapidamente e a gente dá continuidade. Deputada Renata, deputada Jair Júlio. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo. Alguém quer se pronunciar, fazer as considerações finais? Bom, eu gostaria sim, senhor presidente. Acho que quando o senhor revela inclusive essa situação de não haver um cadastro no estado do Rio de Janeiro, a gente tem para carros e não temos para crianças desaparecidas. Isso é um escândalo, né? Isso demonstra o quanto que muitas vezes a prioridade está no bem material e não na vida das nossas crianças. Deputada Marta Rocha gostaria de intervir? Foi isso? Eu preciso sair, tá? Pois não. Muito obrigada, deputada. Obrigado. isso já demonstra aí uma fragilidade da política pública em atender a partir de uma rede de acolhimento, de uma rede de proteção das nossas crianças. Então, sem dúvida nenhuma poder atuar nesse sentido vai ser fundamental e em especial ouvindo, e aí faço por a deputada Marta Rocha, ouvindo essas famílias que já infelizmente perderam seus filhos e que ainda hoje não tem resposta sobre o paradeiro das suas crianças. Enfim, deixar aqui a minha alegria de participar dessa CPI e também a contribuição que a gente pode fazer para o melhor desenrolar desse processo. Então, agradeço, boa tarde a todos e a todas. Parabéns aí o presidente e ao relator da CPI. Seguimos aí no trabalho conjunto. Muito obrigada. Obrigado. Presidente, só uma dúvida. Pois não, quem que apresentou a candidatura para presidente e vice? Então, teve a apresentação da da presidente foi o propositor, fui eu, teve a vice-presidente eleita, que foi a deputada Renata Souza. A gente tinha uma candidatura pedida hoje pela deputada Lucinha, mas ela acabou até não se manifestando aquilo e a gente abriu votação com o nome da deputada Renata Souza, no qual foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida... só consignar meu voto no senhor, presidente, na deputada Renata Souza, que eu tenho certeza que vão fazer um excelente trabalho. Obrigado, deputado Alexandre Freitas. E também foi eleito o deputado Daniel Liberon como relator. E a gente também... Consignando meu voto então ao Daniel, que eu tenho certeza que vai fazer uma relatoria de excelência competente do jeito que ele é. E aí também, Alexandre, a gente deliberou sobre a questão de como vai ser os procedimentos. Então ficou para quinta-feira sempre as reuniões, quinta-feira de manhã e também quem nós vamos primeiro ouvir, como serão as oitidas. A gente decidiu ouvir primeiro os órgãos do Estado que trabalham essas questões e também ouvir algumas entidades que deveriam cumprir algumas leis já existentes e não cumprem. Então, só para você entender basicamente o que a gente deliberou e depois dessa exotiva a gente vai conseguir entender quais são os próximos passos que nós vamos tomar. Perfeito, excelente. Ótimo trabalho aí. Peço desculpas porque eu cheguei tarde, eu estava no evento lá com o governador e acabei me atrasando mas fico feliz pelo encaminhamento dos trabalhos e muito bem representado, me sinto muito bem representado. Obrigado, presidente. Obrigado, tive a oportunidade de encontrar também um deputado Alexandre lá no Salgueiro, na nossa Tijuca. Quero ver fora desses eventos, vai aparecer lá. Sempre, estou lá sempre. Fechado. Gente, então te ajudo, Daniel Ribeirão, quer se falar mais alguma coisa, por favor. Presidente, só agradecer por participar dessa CPI, espero contribuir ao máximo, né, vários pontos aqui, vou depois sugerir, foi muito boa a sugestão da deputada Marta Rocha, dadas informações práticas que essas famílias já carrego nesse tramitar e vocês têm acompanhado algumas famílias também e até já nos comentou lá no grupo sobre a questão da dificuldade delas saírem à procura desses filhos, não tem passagem, enfim, é uma saga tremenda e difícil, né? Então, só agradecer e desejar aí muito sucesso porque eu tenho certeza que vai ser muito bom, principalmente para o povo fluminense e para essa sua noite. Obrigada, presidente. Obrigado, Tia Ju. Deputado Daniel Liberon, quer pronunciar, quer falar algo, as reações finais? Eu quero agradecer, presidente, pelo voto que nos concebeu essa relatoria. Estaremos empenhados em apresentar um excelente relatório e um desenvolvejo dessa CPI para fazer um grande resultado para a sua filha e contar com o apoio de todos os membros. Obrigado, deputado Daniel Liberon. Então, eu vou... Está sendo gravado também essa reunião, depois eu posso disponibilizar a todos. Não tendo mais nada a deliberar nessa reunião de instalação, declaro encerrado. Obrigado a deputada e vice-presidente da comissão Renata Souza, o nosso relator, deputado Daniel Liberon, nossa querida Tia Ju, deputada Marta Rocha, deputado Alexandre Freitas. Tenho certeza que essa comissão irá trazer respostas à sociedade e o parlamento será contundente em novas soluções para as nossas famílias, para as nossas crianças, porque é um problema grave no nosso estado em que nenhum de nós estamos imunes. Todos nós podemos ter situações como essa em nossas casas e em nossas famílias. Então, mais uma vez, obrigado a todos e declaro encerrado a reunião.